Bom dia a todos, bom dia. Bem gente, eu gostaria apenas de fazer uma lembrança aqui, né? A gente iniciou esse processo da obtenção desse projeto para Macaé em 2012, quando ainda o prefeito Aloysio estava muito bem nas pesquisas, não havia ainda ganho eleição, ele chamou a Alessandra, nos chamou e falou, Luciano, esse é o maior programa do governo federal, vamos nos antecipar e vamos tentar trazer isso para Macaé. E a gente sonhou isso junto e isso se materializa aqui hoje, né? Nós cantamos um hino nacional e tinha lá um trecho, Bosque é vida, né? O Bosque vai receber mais 384 vidas. Sejam bem-vindos, eu espero que essa casa, de fato, como o vereador aqui colocou, transforme a vida de vocês. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado. Agora anunciamos... Agora anunciamos...